Mas eu vou contar uma coisa pra vocês aqui em primeira mão Não contei isso aqui no palco ainda Que é bem novidade É... eu tô namorando Não ria, desgraçada! Isso aqui é minha vida amorosa Eu tô namorando Mas sabe quando você começa a namorar E a pessoa não sabe? E também não quer? Ai, tá meio assim, gente, foi assim Conheci um menino, não vou falar o nome dele, Rodrigo Aí, comecei a namorar Quer dizer, ele não sabe mesmo A gente começou a ficar, ficamos um tempo Ficamos três vezes, na verdade Mas foi o suficiente pra eu pegar as iniciais E já abordar numa fronha e foda-se Que a gente criar juízo a gente não cria Mas expectativa, minha filha, essa vai, né? Só que assim, ele começou a dar uns sinais Que ele não queria nada comigo Começou a não me responder muito E também teve um sinal meio forte Que ele me deu Que, assim, ele Não sei nem como dizer isso Ele não quis me comer de jeito nenhum Mas nem me comer pra me jogar fora No dia seguinte, tio Nada! Eita! Eu, esses tempos, falei assim Ô, Rodrigo, tudo bem? Eu liguei pra ele Falei, você não quer vir aqui em casa? Assistir um DVD? Eu nem tenho DVD Ele falou, não, não posso Aí, outro dia, eu falei Viu? Você não quer vir aqui em casa? Tô sozinha Ele respondeu É, às vezes é bom tirar um tempo pra gente Mas eu insisti, minha filha Que eu sou brasileira No outro dia, ele falou E aí, Bruna? Como é que você tá? Eu falei Eu tô pelada E você? Ele falou Eu tô com dor de cabeça Eu tentei, gente Sabe o que? Eu vou falar uma coisa pra vocês É, tá acontecendo um desencontro Do pessoal que tá querendo transar comigo Pro pessoal que eu quero dar É um desencontro Sabe qual é o problema? Que eles não são a mesma pessoa Não é Então tá com um problema aqui Que eu não tô transando mesmo, entendeu? Paga 15 mil em tempo Pra não mostrar pra ninguém Mas sabe o que que é? Porque eu namorei 5 anos, né? Eu acho que o meu ex-namorado Ele jogou a macumba Jogou a tranca na minha chana Porque não tá acontecendo nada aqui Eu tô boa de tatuar Temos vagas a virilha Eu tô ficando desesperada, colega A chana tá batendo tiro de meta Isso aí não tá certo Aí Mas não desisti do Rodrigo Quando ele começou a ficar frio Eu falei Bom, vou seguir conselhos milenares Da minha família E fazer o que sempre fazemos Quando estamos perdendo um homem Mandei o nude Mas calma Opa, calmou Não foi qualquer nude Foi o nude artístico Foi aqueles nude arreganhados Sabe? Revista sexy Que a chama tá Não Foi caprichado Peguei um lustramóveis Passei na teta Joguei o voal da cortina aqui Por cima Fingi que tava no estúdio Tirei a foto E eu mandei Faço isso, mireira No direct do Instagram Sabe aquela foto Que fica 10 segundos e some? Que você faz Já que tira a tua cara Sabe? Aquela que some Aquela que É tão rápido Que você não sabe Ih, uma buceta Um cotovelo Mandei essa, tiozão Eita Aí foi o primeiro nude Que eu mandei Depois que eu fiquei solteira E fiquei naquela expectativa, né Mandei o nude E assim, eu não queria criar expectativa com esse nude Mas eu esperava muito Que ele largasse O que ele tava fazendo E fosse pra minha casa Isso que ele mora no Rio de Janeiro Foda-se Eu queria ele na porta da minha casa Pau, batendo na testa Era isso que eu queria Ou Você não pode ir pra minha casa Manda uma fotinho da rola Uma foto caprichada Aquela rola bonita Reluzante Sabe? Epa Aquela rola acesa Parece um sabre de luz Muam, muam, muam Era isso que eu queria E fiquei Sabe? Eita Eita porra Eu não tô conseguindo manter nada em pé Não riada, minha vida Daí fiquei esperando A expectativa Que que o desgraçado vai mandar De repente Plim Uma resposta Fui ver Desesperada Quando eu abro Um emoji Um emoji É a resposta mais preguiçosa Eu respondo a minha mãe com emoji Um emoji de um foguinho Eu mando a teta Ele manda fogo Que que isso quer dizer? Quer fazer churrasco com a maminha? Eu fiquei puta Eu falei, olha Nossa, tá até babando Eu fiquei tão puta Que eu falei Tomara que esse fogo Signifique Que a casa dele Tá pegando fogo Essa é a única desculpa Que eu aceitar Pra me responder com emoji Ou tomara que ele tenha batido Tanta punheta Que mandou emoji Com a bola esquerda Me sentia chateada Me sentia deprimida Me sentia rejeitada E fiz O que eu tenho certeza Que alguém aqui já fez Baixei o Tinder chorando Eu achei Oh, depressão Primeira vez que eu baixei o Tinder Porque, né Eu namorei muito tempo Não tinha essas coisas de Tinder Aí fui fazer Falei, eita Coloquei uma fotinho Aí arrumei o raio Que você arruma o raio De distância Pra pegar Deixei 80 quilômetros Falei, eita Meu Tinder Eu ia pagar um pedaço Hoje E aí fui ver Como é que funcionava É o seguinte Meu tio Ó Pra cá Pra esquerda É não E pra direita É assim Falei, não é tão difícil Eu vou conseguir Liguei o CDzinho Do Sampacril Tacinha de vinho Falei, vamos chorar E ali E ali eu comecei Não Você Não É O Rodrigo Ti O De Peraí Você é gato Peraí Só que Quando eu vi O homem gato Eu tava tão acostumada A fazer isso aqui Que eu passei O homem bonito E daí eu falei Então vamos voltar Vamos voltar Não volta Como é que volta Que desgraça O que eu tô fazendo Cadê aquele homem Cadê aquele Eu dei like Num 50 jaguara E não tem como desfazer Sim 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 E daí começou Da match Com cada ser humano Teve um homem Tão esquisito Que a foto dele De perfil Era ele Em uma lhama Ele era tão estranho Que eu torci pro Tinder Ser da lhama Teve outro Que a autoestima dele Tava tão baixa Que ele me mandou Ali no bate-papo Ele Foi sem querer Né Eu falei Foi Mas esse homem Era assistente Ele não tava Nem aí pra rejeição Tanto que eu apelidei Ele de Emael No Tinder Ele que seguiu ali Seguiu e puxa papo Puxa papo Teve uma noite Eu tava meio careta E chateada Nem a lhama Me respondia O Emael me perguntou E aí Bruna Como é que você tá Eu falei Pelada E você Ele com dor de cabeça Puxa 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 Puxa